Agora, agora, na Educativa UFMS, Economia e Negócios, Economia e Negócios. Olá, o tema de hoje é administração financeira. Acredita-se que o sonho da maioria dos brasileiros é ter uma boa saúde financeira. Se este também é o seu desejo, então me responda. Nos últimos 12 meses, você conseguiu poupar algo daquilo que ganhou? Se os seus gastos foram menores que a sua renda e você poupou algo, então já temos um bom começo. O segredo é fazer com que seus gastos sejam menores que a sua renda e não o contrário. Esse é um primeiro e importante passo na saúde do seu bolso. Professor Richardson Borges para o Economia e Negócios. Você ouviu Economia e Negócios. Uma parceria Rádio Educativa UFMS e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.